Sabe as apresentações de dança que você está acostumado a assistir aqui no palco do Teatro Municipal Dona Zenaide? Já são boas, né? Pois eu te digo que elas vão ficar ainda melhores. Jaguariúna está se preparando para dançar, se apresentar e levar a arte da nossa cidade para diferentes lugares do Brasil. É isso mesmo. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, vai colmar um grupo de dança de alta performance para participar de competições e trazer muitos prêmios para cá. A ideia é que todos juntos possam treinar e se apresentar para fazer bonito em vários festivais. Vamos consolidar Jaguariúna como um renomado polo da arte, potencializando ainda mais esse título com os prêmios que certamente serão conquistados. O projeto é inovador e abrange as mais diferentes modalidades de dança. E você pode fazer parte desse grupo. É só se inscrever neste e-mail do dia 14 até o dia 18. Então tá esperando o quê? Participe da seleção e bora dançar por aí! E você pode fazer parte desse grupo. É só se inscrever neste e-mail do dia 14 até o dia 18.